É justo que eu te louve Pois para mim é cura, salvação É justo que eu te louve Pois para ti é prova do meu amor É justo que eu te louve Pois para mim é cura, salvação É justo que eu te louve Pois para ti é prova do meu amor Eu posso louvar ao Senhor Posso adorar ao meu Criador Posso cantar ao Senhor Eu sou Laércio Oliveira Filho de um nordestino Que veio para São Paulo para ganhar a vida E conheceu no meio do caminho No estado do Rio de Janeiro A minha mãe A dona Lucie Uma filha de portugueses E eu nasci ali Então no meio do caminho Em Resende Estado do Rio Pertinho da casa de retiro Da comunidade Canção Nova Nossos retiros da paróquia Que eu participava no grupo de oração Eram feitos na casa de retiro Da Canção Nova Minha mãe É quem me ensinou a rezar o terço Minha avó é aquela portuguesa tradicional De muitos terços Meu avô ajudou na construção da paróquia Eu cresci nesse ambiente Com a presença do padre Almoçando os domingos em casa Com o andor de nosso Senhor Sendo decorado na casa da minha avó Para a Semana Santa Para a Sexta-feira da Paixão Minha avó era dama da caridade Então aquela senhora se reuniu Para fazer os movimentos Para ajudar os pobres Então eu cresci nesse ambiente Bem paroquial Graças a Deus Fui tocado por Deus muito cedo Na primeira infância Para ser verdadeiro Por causa disso Porque eu tive muitos momentos Bonitos, gostosos O ambiente favoreceu O meu encontro com Deus Já nos primeiros anos da minha vida O meu encontro pessoal com Jesus Foi na minha primeira comunhão Foi maravilhoso Eu estava Eu tive um catequista muito bom Sabe aquelas pessoas que marcam A vida da gente Na nossa história Primeiro o padre Luiz Um italiano forte Que dizia aquelas palavras de impacto E eu muitas vezes era impactado Ficava assustado Ficava impressionado com o que ele dizia Primeira coisa Segunda coisa O meu catequista Era um homem de Deus Um baixinho Alegre Sempre otimista Sempre positivo Aquilo me cativou E depois na minha paróquia Ainda teve para reforçar Eles tinham um movimento para as crianças Para os meninos Para trazer um princípio de moral Bons costumes E escotismo O meu chefe de escoteiro Era um homem muito de Deus Muito firme Então esse ambiente todo Me ajudou muito Quando eu cheguei Aos 12 anos Na minha primeira comunhão Eu já era um garoto feliz Naquele ambiente Paroquial E assim Já tendo os meus momentos Mas Jesus ainda não sabia quem era E eu cheguei na minha primeira comunhão Assim, normal Como todo garoto Todo arrumadinho Gravatinha Borboleta Não sei se era borboleta Acho que era borboleta Porque tinha aquele rabinho assim Que se usava antigamente Compridinho assim Camisa branca Calça social Tudo bonitinho Com a vela na mão Tem a foto em casa E eu fui para a comunhão Quando eu cheguei na fila da comunhão Que eu comunguei Aconteceu alguma coisa Parou o tempo Eu não sabia onde eu estava E eu fiquei assim Um tempo Aí me cutucaram E aí eu Eu lembro de eu me virar A imagem que eu tenho É eu procurando Onde eu estava Para voltar para o meu lugar E eu lembro que eu me voltei E vi meu tio sentado Logo na fileira Que eu estava sentado Na frente dele Logo na fileira atrás Eu falei Nossa, eu estava ali Aí eu fui Ali Jesus se revelou para mim Ali Ele me encontrou Ali eu me encontrei com ele Acabou É uma fração Não precisa de mais nada E dali eu saí marcado A música é parte da minha vida Desde sempre Meu pai nordestino Adorava dançar Sertanejo Ouvia Luiz Gonzaga direto Gostava de ser esta Acho que através dele Chegou música popular Bem forte na minha vida Músicas antigas Com sambas bem feitos Com aquelas letras poéticas E minha mãe era professora de piano Por outro lado Eu cresci ouvindo Bach, Beethoven Sendo tocado em casa Eu comecei a aprender piano com a minha mãe Ali pelos meus oito anos de idade Mas estudar com a mãe é sempre difícil Porque você começa a não cumprir as tarefas e as obrigações Você confunde mãe com professora Ainda mais menino Criança Aí meu pai falou Tá bom Vamos estudar violão E aí aos doze anos Ali eu fui estudar violão Pertinho ali da paróquia Sempre esse ambiente Com um professor que era parente De outra família Que era muito atuante na paróquia E o primeiro lugar que a gente foi se apresentar e tocar Foi justamente na paróquia Num evento que teve Fomos os três alunos tocar A primeira canção que a gente aprendeu na vida Música como dom E como ministério Só depois que Jesus entra na nossa vida Só depois do batismo no Espírito Pra gente conseguir Separar os elementos A música tá na minha vida Desde a minha gênese Deus me criou Com esse dom Quando ele me teceu no ventre de minha mãe Ele botou esses traços Mas depois que o Espírito Santo vem Aí a gente começa Definir Dar Nomes aos bois Como se diz, né? E dar também a carga Dar Espaço Pra esses dons e talentos Então com a minha caminhada Só depois da minha caminhada Que eu fui perceber Que o primeiro lugar que eu fui tocar Foi na paróquia Eu fui perceber Que eu cheguei no grupo de oração Olharam pra mim e falaram Você não é aquele cara que toca? Naquela época não tinha violão Não tinha música Não tinha piano Não tinha microfone Não tinha nada Você não pode tocar aqui? Eu falei Posso Mas eu não sei nada Das músicas de vocês Não, não Segunda reunião Tava eu lá Perseguindo o pessoal cantando Isso foi em agosto Em outubro Foi o primeiro retiro Que eu fui participar Ah, não tem quem toque Você não pode tocar? Então eu fui tocar a primeira vez Na paróquia Eu fui tocar a primeira vez Já na segunda Um momento meu No grupo de oração Fui tocar E no meu primeiro retiro Fui tocar E aqui na Canção Nova Não tem quem vá hoje na missa Vai lá cantar E sempre foi assim E você começa a perceber Que você tem mais pra dar Você começa a perceber Que aquilo é mais forte Do que você entendia Você começa a entender Que não é só um sentimento Algo gostoso É um hobby Algo que você tem com prazer Só para você Você começa a ter que apresentar Aquilo que você sabe Ser um porta-voz Essa passagem às vezes É exigente E às vezes um pouco traumática Porque a gente é meio jogado Assim na cova dos leões Vai à luta Se vira E você só tem o dom Só tem Deus Aliás, isso é uma coisa marcante São inúmeros os momentos Que está você O povo E o dom A única presença de Deus É o dom Então é interessante demais Bonito demais E você aprende a respeitar Essa manifestação de Deus Na verdade o dom em nós É uma manifestação de Deus Como evangelizador A única coisa que eu espero É ver a graça acontecendo Isso é forte Isso é Você Eu não faço nada A não ser Para que aconteça Eu não faço nada A não ser Para que Deus se manifeste Esse é o meu foco Essa é a minha intenção Essa é a minha dedicação Esse é o meu esforço Eu estou ali para que a graça aconteça É nisso que eu digo Que cada vez é mais forte É mais específico É como se fosse uma seta E vai ficando cada vez mais pontiaguda Eu estou só para ser um instrumento E eu quero Eu estou ali para que aconteça na pessoa Para que aconteça a graça Para que venha De alguma forma A visita de Deus naquela vida Eu estou me lembrando aqui De uma noite De De estranheza Porque às vezes a manifestação é Fora do que você Pensa Imagina Ou até Programa E eu fui numa noite dessas Que foi muito diferente Muito forte E eu fiquei até Às vezes eu fico até um pouco constrangido Será que Mas meu Deus Será que eu perdi o fio da meada Será que eu exagerei E aí eu fui assinar o CDS Lá na livraria E aí vem um rapaz com lágrimas nos olhos Essa noite foi para mim Essa noite foi para mim Deu aquele abraço assim Só ele Disse tudo E ali você fala Então isso Isso é o mais importante Para mim Para mim O meu ministério É que aconteça Que Deus chegue Que a pessoa Encontre Eu não sei Se eu posso dizer Que eu tenho sonhos ainda Porque Com o tempo Vai ficando muito concreto É Como é que eu vou especificar O sonho é algo Que a gente imagina E que a gente ainda não tem O sonho é algo que você Ambiciona E não aconteceu Você idealiza O sonho é algo que você está por alcançar E quando você já vive aquela realidade Ela é muito mais A questão de concretizar continuamente Do que esperar algo que ainda não se alcança Graças a Deus Hoje eu pretendo Simplesmente ser cada vez mais efetivo Cada vez mais eficaz Se é que não é ousadia usar essa palavra Mas desejo cada vez mais que aconteça a graça Então eu vivo nesse Nesse pequeno foco E isso basta pra mim Isso me realiza Isso me dá sentido Isso me basta Isso me planifica Isso me preenche Isso me deixa terminar a missão assim Valeu Pra realização do meu ministério As minhas filhas estavam desde o início Quando eu tocava violão na paróquia E elas Viam Bebezinhos Chamados por aquele instrumento Querendo cantar junto com o papai Eu até gravei algumas coisas delas Com dois, três anos de idade Ao redor do violão Quando preparava o salmo Preparava as músicas Pra celebração Elas estão desde aquele momento Quando no auge dessa parte de gravação de CD Aqui na Canção Nova Elas estavam plenamente E agora já nessa época madura Onde uma já se casou E as duas profissionalmente já estão seguindo a sua vida Quem é muito, mas muito presente E que estava em silêncio lá no início Que esteve em silêncio durante E que agora parece que cresce dentro de mim É a minha esposa Sem a glória Nada aconteceria Eu sempre disse isso E pra mim é muito forte O homem que eu sou depende Dessa presença Essa presença que faz Com que eu seja quem eu sou Então a minha esposa pra mim Ela é Eu digo isso em alguns retiros de casais Ela é a maior manifestação de Deus no mundo Não existe na minha existência Outra manifestação mais concreta Ela é presença Ela é cuidado Ela é dedicação Ela é serviço O suporte que eu tenho na minha existência Chama-se glória amaral Então Nada aconteceria sem esse suporte Essa pessoa pra mim é fundamental Ela que faz com que eu tenha Tenha sustentação naquilo que eu exerço Eu penso que duas grandes dicas Podem ajudar quem está na descoberta A primeira E a essencial É você se aproximar cada vez mais de Deus Isso não se faz sem oração Vou ser muito específico Não é cantar Não é participar de grupo Não é estar em comunidades É você estar com Deus É sua oração É sua aproximação É seu crescimento de intimidade com Ele Quanto mais estamos em Deus Mais nós nos encontramos Quanto mais nós estamos em Deus A revelação de Deus Revela quem nós somos Quanto mais eu encontro na face de Deus Mais eu me encontro Me vejo Me entendo Me compreendo O Senhor nos dá a compreensão De nós mesmos Esse é o coração Esse é o coração A segunda grande dica É consequência dessa Sem a oração A gente tem mais dificuldade De viver a segunda grande dica Mas Com a oração Fica mais fácil Voltar Nas pequenas manifestações de Deus Eu citei a minha infância Eu citei a minha mãe Eu citei o meu pai nordestino Sem desmerecer nada Cada um tem um grau Cada um foi um momento Cada um me marcou de uma forma Cada um se traduziu em mim Como expressão daquilo que eu sou Eu me lembro Eu sou meio moleque Eu me lembro Do meu pai Uma vez eu cheguei em casa Eu tinha ido ao cinema Sei lá Tinha saído Cheguei em casa Naquela época A gente chegava em casa Dez, onze horas da noite Já era tarde Cheguei em casa A minha mãe apavorada Seu pai sumiu Vai ver onde seu pai está Ele não volta para casa Eu não sei onde ele está Não tinha celular naquela época E ela falou Ele estava lá Para o lado da igreja E eu fui no meu bairro Para o lado da igreja Nunca mais me esqueço Quando eu Eu escutei uma cantoria no bar Música Escutei uma cantoria Num bar Falei Pai deve estar lá Me aproximei Que estava tendo Naquela época Chamava de Seresta Não era pagode Era algo mais romântico Meu pai Quando me viu Abriu os braços Cantando um samba Um samba apaixonado E veio me abraçar Felicíssimo de estar Vivendo naquela noite Sem maldade nenhuma Né Mergulhado na música Que eu achei Eu achei aquilo super engraçado Nunca mais esqueci E minha mãe em casa Se descabelando Então Muito daquilo Que eu trago de molecagem Até na alegria da música Vem Do meu pai E a parte Talvez mais elaborativa Mais sensível Mais Até A parte mais mística Vem Da minha mãe É interessante Quando a gente volta A gente percebe O dedo de Deus Escrevendo o certo No meio daquelas linhas Erradas É justo que eu te louvi Pois para mim É cura Salvação É justo que eu te louvi Pois para ti É prova do meu amor É justo que eu te louvi Pois para mim É cura Salvação É justo que eu te louvi Pois para ti É prova do meu amor Posso louvar Ao Senhor Posso adorar Ao meu criando Posso cantar Ao Senhor Pois estou entregue Ao seu amor Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na Na-na-na-na-na A-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na